Em alguns casos, mesmo depois da cirurgia para a correção de ginecomastia, pode ocorrer um novo crescimento da glândula mamária. Isso se houver novo estímulo para o crescimento dessa glândula. Seja por uso de inabolizantes, seja por uso de drogas, de medicações que causam o aumento dessa glândula, ou um desequilíbrio hormonal, tudo isso pode fazer o crescimento da glândula novamente.